Bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga e meu amigo que está aí do outro lado da telinha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Peço pra você deixar o seu like, se inscreva aqui também no nosso canal, pro YouTube compreender que nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas essa mensagem, tudo bem? Bem, eu desejo a você muita saúde, prosperidade, sabedoria, caminhos abertos e a proteção divina sempre na sua estrada. Bem, hoje a gente vai trabalhar com o tema novo amor, vem de perto ou mora longe? E pra nos auxiliar, nós vamos utilizar o baralho de Madame Lenormand como a opção de número 1 e o baralho do cigano como a opção de número 2. Em auxílio, vamos ter aqui as cartas das características, tá bom? Vamos ter quatro tipos de características aqui hoje e a gente vai desmembrar ali através do nosso outro oráculo também, para as ambas opções, tudo bem? Então, eu vou aqui embaralhando, tá? Firmando o pensamento. Peço pra você que está aí do outro lado da telinha, respira, inspira. Pensa aí em momentos positivos que você viveu e que você quer viver, tá bom? Pra elevar a sua frequência. Peço permissão e autorização dos nossos guias e mentores espirituais para que nos auxiliem nessa leitura, para que possamos entregar e clarificar as questões abordadas na tiragem de hoje. Muita gratidão, gratidão, gratidão. Esse novo amor que vai chegar na vida das minhas amigas e dos meus amigos vem de longe ou mora perto? Vamos descobrir. Cortando aqui em três. E também já vou embaralhando e devidamente energizando a opção de número 2, tá bom? Se você se conectou, se sentiu mais atraída e atraído pelo baralho do cigano, firma seu pensamento. Peço autorização por nossos guias e mentores espirituais, dos meus amigos e minhas amigas que se conectaram com a opção de número 2. Que através desse instrumento, possamos clarificar sobre o novo amor que vem aí na estrada deles e delas. Gratidão por poder ser esse meio. Fazer essa mediação entre os dois elos. Gratidão, gratidão, gratidão. Aqui, cortar em três também. E é isso, esse é o momento pra você fazer a sua decisão aí final. Qual opção você se sentiu mais atraída? Madame Lenormand ou baralho do cigano? Vou reservar aqui ao lado o baralho do cigano, tudo bem? E vamos iniciar com o baralho de Madame Lenormand. Esse novo amor vem de longe ou está perto? Vamos descobrir. Interessante, muito interessante. Essa pessoa, essa próxima pessoa na qual você vai se relacionar, na energia do momento que você está hoje, que você chegou até esse vídeo, tá bom? Essa pessoa está próxima já de você. Esse novo amor já está aí próximo a você. Mas, talvez, você não o conheça ainda. Ainda está num labirinto para chegar até você, tá bom? A distância entre vocês, mas são distâncias não muito longas. Compreende? São distâncias assim, como se fosse distâncias de onde você estiver, no mesmo estado, compreende? E vai ser uma pessoa que vai entrar aí na sua vida, que vai te fazer ter e viver momentos muito felizes, tá bom? Vai ser uma troca muito positiva. A bússola já me responde com sim, tá? Você vai viver sim um novo amor. Tem de tudo para essa pessoa aí, essa próxima pessoa que vai aí se manifestar para você. Se você quiser, óbvio, estamos aqui, né? Numa tiragem coletiva, todos temos o livre-arbítrio e o tarô, baralho, quer que seja, não é uma sentença. É uma clarificação das situações, tá? E me mostra aqui que se você tiver esse interesse, tem de tudo para vocês virem a ter um relacionamento mais sólido mesmo, tá? Essa pessoa aí me demonstra que vai te despertar, assim, para algo mais sério. E ele também vai se sentir desperto para essa relação. Vocês vão se combinar muito bem, sabe? Vocês vão se completar. Vai ser muito interessante. Para muitas pessoas aqui, essa pessoa até, apesar das distâncias, tá vendo? Mas é possível te ver, compreende? Pode ser que essa pessoa esteja sondando as suas mídias sociais, suas redes sociais, ou já esbarrou por você aí em grupos de WhatsApp, de pessoas incomuns que vocês tenham, tá bom? Pode ser até mesmo um vizinho, tá? Uma pessoa que more próximo a você aí, a essa possibilidade. E essa pessoa chegando até você, em algum tipo também de acaso do destino. Dessa pessoa estar procurando algo, ou alguma situação, assim, sabe? Que faz essa pessoa ir até você. Como um acaso mesmo, sabe? Então, vou exemplificar aqui bem banalmente. Não é isso que eu quero dizer, tá bom? Assim, não é... Esse é o exemplo. Mas só para exemplificar para vocês. É como se a pessoa está precisando de uma xícara de açúcar naquele momento, e aí vai exatamente ali no vizinho pedir, descobre, ah, um vizinho novo, compreende? Esses acasos do destino, sabe? Essa pessoa indo até você em um acaso do destino. Pode até ser que seja, né? No trabalho, se você trabalha com público aí, também pode ser que essa pessoa vá até você procurando algo mesmo relacionado aí ao seu meio profissional, tá bom? Mas o que importa aqui mesmo, nesse momento, essa clarificação que vem, é que essa pessoa vai te fazer muito bem, tá bom? Sai os lírios, sai a carta do coração, da emoção. Essa pessoa te procurando depois que vocês ficarem uma vez, tá bom? Vocês, depois, essa pessoa indo te procurar novamente, porque ela vai se identificar com você, vai sentir vontade de te ver de novo, tudo bem? Então, aproveita aí o momento, aproveita pra quando essa pessoa se manifestar aí no seu jardim pessoal, né? Aproveita pra você, além de curtir, né? Observar também essa pessoa, né? Pra você ir conhecendo, não ir com muita sede ao pote, assim. Ter intensidade, sim, com certeza, mas não vai se entregando logo de primeira, no sentido de falar toda a sua vida. Então, vai curtindo o momento, e assim você vai podendo observar também a outra pessoa, pra depois não chegar no caso de Ah, nem conhecia essa pessoa que eu tava junto, né? Então, curte o momento, porque vai ser uma troca muito positiva aí entre vocês. Vamos ver aqui, aqui me fala de pessoa, que é perto, né? Então, não saio de distância. Vamos pra letras de nome. Quais são as letras que vão ser ligadas a essa pessoa, esse novo amor que vai chegar pras minhas amigas e pros meus amigos. Vamos lá. Essas letras podem ser, né? Nome, o nome da pessoa. Pode ser uma relação aí com o endereço da pessoa, né? Pode ser também placa de carro, se a pessoa tiver aí um carro. E mostra essa pessoa bem encantada por você, tá bom? Quando vocês vierem a ficar, essa pessoa ficar realmente encantada por você. Pela sua pessoa, pela troca que vocês vão ter aí juntos, tá bom? Então, curte o momento. Vamos ver as letras. Letra U, Ubiratã, Ubirajara, Úrsula, né? Vem, pensa aí nos nomes com U aí que vão pra você aí. Um lampejo, né? Intuição também. Fala conosco. O Q, Quitéria. Nome de homem com Q, gente? Quênia, já vi já, homem com o nome de Quênia, já. Vamos ver aqui outra. G, Gabriel, Gabriele, Gael, né? Gustavo, Gustavo, sai aqui. O, tá, Osvaldo. Osvaldo, letra C, Carmen, pode ser Carlos, Camila, Catarine. Vai pensando aí em nomes que te vêm a sua cabeça com essas letras. U, Q, O, G e C. Tudo bem? Pode ser também referência às iniciais da pessoa. Pode também estar aqui exposta, tá bom? São as energias que saem mais fortes nesse momento são dessas letras. Pessoas que tenham a G, assim, sabe? No meio, Q, U e a letra, o nome T, O, sai forte. Vamos ver aqui características dessa pessoa, desse novo amor. Já sabemos, né, que ele não vem de longe, que ele está próximo aí do seu jardim social. Pode ser que essa pessoa já te veja, mas você ainda não viu essa pessoa, tá bom? Vamos ver aqui características dessa pessoa. Solteiro, glória a Deus, né, gente? Que de homem casado é melhor sair e corre que é fria, corre que é cilada, né, Bini? Então, essa pessoa é uma pessoa solteira e solteiro. É de estatura mediana e mediano. O que seria mediano, assim, né, você bater na altura do nariz da pessoa, assim, na boca, entende? Nessa altura, assim, de diferença. Pessoa que você... Caso de mulheres, vamos me compreender nesse sentido. Uma pessoa que você pode usar salto, mas fica ali na mesma altura, entende? Não é um homem muito alto. Ou uma mulher muito alta. Olha, uma pessoa aventurada, uma pessoa que gosta de viajar, de conhecer lugares novos. Olha, uma boa pessoa, então, né, pra você viver novas emoções aí, conhecer lugares novos com essa pessoa também. Olha os cor de mel, me sai aqui a energia. Pessoas colham cor de mel e algumas pessoas que trabalham em fardadas ou na área militar, tá bom? Também. Pode ser que essa pessoa, me vê aqui assim, essa pessoa more perto de você, seja próxima do mesmo estado que você, tudo bem? Mas trabalhe com deslocamentos, entendeu? Devido a algum trabalho que essa pessoa tem, ele possa ter que fazer viagens, tá? A trabalho constante a essa possibilidade. Vamos ver aqui um estado que essa pessoa tem aí próximo. Vamos ver uma... Não é que essa pessoa, como ela não vem de longe, mas pode ser que essa pessoa seja nascida nesse lugar, nesse estado, tá bom? Pode ser que a família tenha algum vínculo com esse estado. É mais uma característica que a gente pode agregar aí nessa investigação do ser amado, desse novo amor que vai se manifestar aí pra você. Vamos ver. Pessoas do Acre. Acre, ó. Militar tem muita questão também lá no Acre, né? Tem base lá. Algo assim, né? Pois bem, Acre é um estado que pode ter ligação com esse novo amor, tá bom? Pode ser nascido lá, nasceu e cresceu aí próximo de você, ou chegou aí no seu estado tem pouco tempo. Bahia, ô Bahia, ô Baiano, né? Pessoas aí de distrito federal, distrito federal, capital federal do nosso país. Pode ser uma pessoa que viaja muito, trabalha aí no setor público, né? Serviço público também. Há uma grande chance aí. Amapá. Mato Grosso do Sul. Me saiu aqui muito forte, né? O norte, pessoas mais ligadas ao norte do país, né? E ali é o centro, né? O centro-oeste. E ali no nordeste mais a Bahia, mais o norte. Pessoas que possam ter alguma ligação com o norte e com o nosso centro-oeste, tudo bem? Fica aí mais uma dica sobre esse novo amor que vai chegar aí. Porque já está decretado, vai chegar. Sim, a bússola responde com sim. Então aproveita o momento que vocês vão ter uma troca muito boa entre vocês dois. Tá bom? Ele deseja aí tudo de melhor. E vamos para o pessoal que se conectou com a opção do baralho do cigano ali. A opção de número dois. Deixa eu ir guardando aqui. Nós vamos utilizar novamente nossos oráculos aqui. Nossos oráculos. Enquanto isso, vai firmando aí seu pensamento, vai se conectando, tudo bem aí mentalmente, para a leitura aí dessa nossa segunda opção. Vamos lá. Vamos lá. Vou reservar aqui, tá? A opção de número um, que já utilizamos. E vamos nos conectar com a opção do baralho do cigano. Você, minha amiga e meu amigo, que se identificou aqui com essa opção. Vamos lá. Esse novo amor, essa nova pessoa que você vai se relacionar aí. Quais são... Vem de longe ou vem de perto, né? Essa pessoa mora longe, vem de longe até você. Ou já está ali no seu ambiente aí, no seu mesmo estado. Vamos desmembrar. Olha, já me sai com uma aliança aqui. Grande chance de vocês já terem um encontro, né? Quando vocês se conhecerem, esse próximo amor aí que você vai ter, vai ser bem tenso, muito intenso mesmo. Tá bom? Daquela coisa que vai ser fogo de... Sabe, quando você já fica com a pessoa, você já quer, já, já pensa em tudo. Porque a troca foi tão positiva. E a própria intensidade de vocês dois me demonstra que vocês são duas pessoas que vivem a paixão, realmente. Olha, me sai a questão ligada a Yansan. Que é essa força que faz mesmo acontecer. Se você estiver passando por momentos aí mais complicados, mais, né, introspectivos, com algum problema, sai a energia de Yansan, Yansan. Passa com as suas ventos, a senhora dos ventos, dos raios, levando embora esse mal aí que esteja te aflingindo no momento. Tá vendo aqui a magia? Então, não tenha dúvida que essa fase aí vai passar. E essa chance aí desse novo amor vai acontecer sim, tá bom? Essa nova pessoa que você vai se relacionar. A gente tá analisando aqui a energia do momento, tá bom? Pode ser que mais pra frente, daqui dois, três meses, você conheça uma outra pessoa também, você tá aí solteira, né? Tá livre e desimpedida, mas aqui me sai, né? Que a gente tá consultando a próxima pessoa que você vai se relacionar. Vamos um passo de cada vez, né? Quando você estiver se relacionando mesmo com essa pessoa, aí vai ter outras tiragens aí também. Pra quem não está solteira, as honrarias dessa pessoa vai ter, vai se entregar assim pra você. Você vai sentir que essa pessoa tem vontade de estar com você, de entregar pra você. Essa pessoa pode ser que já more, né? Sozinha ou tenha uma independência. E isso me atrai muito, essa questão da intensidade que vocês vão ter. Essa pessoa já morar sozinha, tá bom? E aí você vai conhecendo ele, vai ficando, vai conhecendo. Quando vocês verem, já estão assim, numa relação mais íntima, sabe? Você já indo pra casa dessa pessoa. Mas primeiro conhece, né? Pra você ver a índole da pessoa. E vai ter muitas alegrias aí pro seu coração, tá bom? Dessa energia, dessa nova pessoa que vai entrar aí no seu caminho, a vitória, tá bom? Então, pode ter certeza que o que tiver aí lhe aflingindo, vai passar. Os ventos de de Ansan vão limpar isso tudo. Haja também pra que essa energia se transmute, tá bom? Bota aí as energias positivas, também batalhe buscando também, né? A solução, porque não só de milagre nós vivemos, né? Nós também temos que agir buscando a solução, né? Dos problemas aí que no fim, após solucionados, viram aprendizado também, né? Nessa grande estrada da vida. Então, essa nova pessoa vem e vocês vão ter um relacionamento bem intenso, tá bom? Vamos ver aqui. Ah, se vem de longe, né? Olha, os ventos traz, compreende? Traz essa pessoa até você. Pra algumas pessoas, estamos numa tiragem coletiva. E a vida, né, cada dia é uma oportunidade de construir uma nova história, né? Me mostra aqui uma pessoa que vem de longe, tá bom? Vem fazer algo aí próxima da sua região, do seu meio, da sua comunidade. E aí, provavelmente por isso tem essa questão de morar sozinho. Compreende? Ele tá vindo de fora. E aí, então, ele tem algum auxílio. Até mesmo pode ser que ele tenha já vindo por alguma empresa, né? E aí, tenha essa possibilidade de morar sozinho, tá bom? É uma das possibilidades que me aparecem aqui, mas me mostra a energia que nessa tiragem é mais de pessoas que vêm até você. Não são do seu núcleo ali, não, tá bom? São pessoas aí mais distantes um pouco de vocês, tá bom? Vamos aqui nas letras de nomes. Vamos firmar o pensamento. Se você tá aí planejando alguma viagem, sai o M, tá? Caiu aqui o M, vamos lá, Marcos, Márcio, Mário, Márcia, né? Que é mais, Marília, é, Maria, própria Maria, Marília. São diversos nomes, Marcelo, Marcela, O, O, Osvaldo. Vamos tirando aqui aleatoriamente, Y, Y aí, pode ser, né, pessoas de outro país, né, que estão aí fazendo intercâmbio, né? Já vi alguns nomes bem bonitos, Yanko, tem nomes bem interessantes aí, diferentes da nossa, nosso comum aqui, né? Poder ser também, tá? Placa de carro, se atentem a esse detalhe, N, N de Nair, lembrei a carta do santo. É Nair, Nadir, é, que é mais com N, gente, pra homens. Núbia, homens, homens com N. Tem horas que vem um branco assim, né, assim nos nomes, mas pense aí em vocês, tá? Pode ser sobrenome, ó, Nóbrega, Nóbrega, pode ser uma opção, Moacir, tá bom? Então vamos lá, letra K, olha, energia aí pra, acredito sim, ó, pra algumas pessoas que estão aqui, Tem aí a energia de alguém que vem de fora do país, viu? Muito forte o K, o Y, muito interessante, muito, muitíssimo, interessante mesmo, tá bom? Vamos ver agora as características que essa pessoa traz consigo. Vamos lá. Sabe, gente, também viver um novo amor renova a gente, né? Porque aqui me sai uma energia muito boa de um relacionamento que vai ser, vai ser uma troca legal, não é um relacionamento que vai te gerar dores de cabeça, assim, sabe? No momento atual, assim, de energia do momento. Então, é bom também pra gente ficar com a pele boa, gente, o amor transforma as energias, sabe? Então se permita aí viver essa oportunidade. Que vai ser incrível. Vamos lá, características. Solteiro também, glória a Deus, hein? Dois montinhos aí. Abençoados, pessoas solteiras, livres e desimpedidas, também mediano, vou tirar aqui mais pro meio. Pessoas de mediano abaixo, tá bom? Não são pessoas de muita estatura aqui pra algumas de vocês. Pode ser que aqui tenham, né, pessoas, mulheres e homens já mais baixos, né? Pessoas mais baixas. E aí, pra essa pessoa, a pessoa já ser alta não quer dizer que ela é uma pessoa considerada alta, mas é alta pra você como referência também. Então entra também nesse quesito, assim, mediano abaixo, tá bom? A pessoa. Não, não, aqui no questão de homem, não é um homem com mais de 1,75, não, tá bom? Somos de medianos abaixo. A energia é mais forte, tá bom? Pessoa falante, uma pessoa que gosta de se comunicar, tá bom? Eu acredito que vocês não vão ter problema de falta de assunto aí entre vocês. Cabelos pra ondulados, tá bom? Cabelos ondulados. E homens com barba. Energia aí de homens barbudos, tá bom? Barba também tem de cavanhaque, bigode, tá? Mas tem os pelos aqui na cara. E no caso, se você for homem, tá? Uma mulher com cabelo mais volumoso, tá bom? Mais forte. E vamos ver aqui como tem essa energia de homens que vem, né? Ou mulheres, esse novo amor, essa nova pessoa vem de longe, né? Vamos ver aqui os estados, né? Quais estados circundam aí essa energia dessa pessoa. E no caso de outro país aí, gente, o mundo é vasto, né? Tem aí várias opções. Mas vamos ver de onde... Ou então até mesmo onde essa pessoa nasceu, né? Vamos descobrir aí a energia para os estados. Vamos lá. Pernambuco. Pernambuco, nordeste. Olha, praia, né? Que glória. Maranhão também, nordeste. Aranhão ali, olha, os lençóis maranhenses, né? Que são incríveis. Nossa Senhora. Vamos ver aqui. Santa Catarina. O pessoal aí do sul, ó. Santa Catarina. Mato Grosso. Mato Grosso. E por fim, vamos ver a energia de qual outro estado que pode circundar aí. Roraima. Então, esses estados aí trazem uma energia forte aí, tá? Pode ser que essa pessoa venha de algum desses estados, ou seja nascido nesse estado. Ou tenha família também, em algum desses estados, tudo bem? Fica aí mais uma característica para você aí. Desses sinais aí que o universo nos mostrou através desse jogo, dessa leitura. Bem, eu espero aí ter clarificado aí para vocês. Vivam, gente, esse amor, tá bom? Se permitam viver esse encontro, né? Porque faz bem para a gente, né, gente? Faz bem para a pele, amor, assim. Aqui me mostram pessoas muito intensas, assim. Mas não quer dizer que você já ficou com a pessoa uma vez, já vai casado também, né? Muita calma, assim, né? Se permita conhecer a pessoa, mas vive, vive mesmo, sabe? Na vida, a energia anda e transmuta para todos nós. Então, é isso. Peço para você deixar seu like aí, se você não deixou ainda. Se inscreva no canal e sempre você será muito bem-vindo aqui. Temos tiragens diárias, tá bom? Disponibilizadas diariamente aí para vocês aqui na plataforma, no YouTube, tá bom? E é isso. Até uma próxima aí. Tchau!